Bom, pessoal, terminamos aqui as malas. Nossa amiga Sabrina, dá um alô. Oi. E bora lá. E nós estamos nem um pouquinho atrasados, né? A vida é só 20 minutos. Por isso que não vai dar tempo da gente passar no mercado pra comprar biscoitinho pra viagem. Mas é assim mesmo, no caminho do aeroporto, a gente ainda vai reservar o hotel. Ixi. Pera aí. Meu Deus. Maria, acho que tua mala não vai caber, hein, filha. Minha? Essa ainda é minha. De quem é essa mala? Sei lá. A minha grandona. Que não passa mico. Que não passa mico. Que não passa mico. Que não passa mico. O carro da Sabrina é igual coração de mãe. Sempre cabe mais uma mala. Isso aí. Que furada. Tem que bater forte. Não vai fechar a mão, hein. Ó. Fechou. Não estufa, pega a estufa. Só pum, na rua. Eu já vi isso uma vez. Sério? Eu já vi a mala. Não deixa acontecer não, por favor. Vambora. Agora eu quero saber se vai dar tempo. Vai, vai. Vai dar tempo. Vamos lá, vamos lá. Bom, gente. Estamos meia hora atrasados. A Carol já foi três vezes lá em casa porque acho que esqueceu alguma coisa e o João Pedro foi duas. Eu não fui nenhuma vez. Pra mim o importante é o passaporte e a minha carteira com documentos. Então eu acho que eu não esqueci nada. Maria, esqueceu alguma coisa? Bom, eu me arrumei ontem. Então não esqueci nada. Ah, então é isso. Não tem uma viagem que a gente consiga fazer sem sossego. Meu Deus. Eu só relaxo quando o cara... Quando o avião sobe. Que ainda pode acontecer de o avião desistir de ir por algum motivo. Né? Então vamos lá. Brasil, estamos chegando. A Carol mora aqui há dois anos e não sabe fechar a porta de casa, gente. Imagina o que que é isso. E agora? Estamos prontos, Carol? Estamos prontos. Sabina, vai devagarzinho porque se você sentir que as malas estão caindo... Eu tô vendo a hora passar, vai ter que ser com emoção e essas malas vão voar tudo. Então a gente se encontra no aeroporto, gente. Bom, a Maria Clara está aqui, tranquilinha, fazendo o TikTok dela. Agora eu vou terminar a outra parte lá no avião. Tá, eu tô aqui, tudo certinho. Já conferi tudo. João Pedro tá dormindo. Eu trouxe minha carteira, os passaportes... Gui, você trouxe o Covid, né? Exame do Covid, eu botei naquela bolsa sua, verde, que você sempre anda. Trouxe a câmera, trouxe o... Que bolsa verde que eu sempre ando? A bolsa de tiracola sua, verde, que você falou que viria com ela. Gipson, eu não falei que eu ia vir com a bolsa verde. Carol, para de brincadeira, tá? Para, para. Para de brincadeira. Gipson, não, você que tá me trollando. Carol, eu tô falando sério, Carol. Gente, olha só, ele sabe que agora eu só ando com a bolsa que o JP me deu, dia das mais. Gipson, olha só, não é hora de brincadeira, tá? Eu não trouxe a bolsa verde. Carol, eu botei na bolsa verde, Carol. Sabina, pera aí, pega o retor. Eu tô falando sério que você esqueceu mesmo a bolsa verde? Eu, não esqueci, eu não uso mais ela. Sabina, pega o retor. Então, vou voltar. Caraca, Carol, a todo lugar você vai com aquela bolsa verde, Carol? Não, gente, como que ele pega o exame do Covid, bota na minha bolsa e nem pergunta se eu vou usar a bolsa. Mas eu parei para você levar aquela, para ficar com você com a situação. Calma, a gente tem o retorno ali na frente, calma, vai dar certo. Não sei nem se vai dar para a gente fazer o embarque. João, deixa ela pegar. Vai, 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 Carol, vai, Carol. Caraca, ele tá parecendo uma personal trainer. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pega a bolsa, pega a bolsa, Carol. Vai, amor. Ai, gente, caraca, como é que a gente vai esquecer? Eu falei, eu tô levando passaporte, estou levando minha carteira, mas o exame do Covid que a gente fez, não tô, não tô levando. Vambora. Quer dizer, quando eu falo que eu que tenho que levar as paradas, aí ninguém acredita. Tá rindo? Tá rindo? Não vai dar tempo, não. Já sei que não vai dar tempo. Eu já sei que não vai dar tempo. A gente vai perder o voo. Não, eu vou ter que ir lá dentro. Dá licença. Segura aí. Ai, não, 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 não. Ai, ai, veio. Deixa eu conferir. Ai, ufa. Vai rápido, amor. Vambora, 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 Sabina. Eu morria levar essa bolsa. O João tem que entrar. Vambora. Fecha, fecha e vambora. Gente, agora... Sabina tá dirigindo, hein? Agora é corrida quanto tempo. Vamos conseguir embarcar ou não vamos conseguir embarcar? Não, Sabina. Depois a gente volta lá no aeroporto. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Pessoal, acabamos de chegar aqui no aeroporto. Estamos nos despedindo aqui da família Bruce. Vambora, Carol. Beijo, Sabrina. Beijo, Carol. Eu tô quase chorando. A gente vai ter que correr, literalmente. Mas a gente não pode pegar o caminho errado. E pra onde é? Calma, segura o cheque. Pessoal, conseguimos embarcar. Graças a Deus. Agora nós vamos pra Miami. E depois de Miami, partiu. Brasil, ziu, 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 ziu. Brasil. Brasil, ziu, 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 ziu. Tchau, Orlando. Até um dia. Maria. Então, pessoal, a gente chegou aqui no aeroporto de Miami. Agora a gente vai fazer a conexão pro Rio. Maria, claro, tá brincando de parkour. Só pisa no desenho do chão. Gente, são 10h25 da noite aqui em Miami. E a gente vai chegar 8h30 da manhã de sexta-feira no Rio de Janeiro. Então a gente vai dormir viajando. Vamos dormir nas nuvens. Bom dia, pessoal. Chegamos no Rio de Janeiro. Agora a gente tá desembarcando. E eu acho que a minha sobrinha veio buscar a gente.